Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridas irmãs, queridos irmãos, aqui estamos mais uma vez reunidos em torno deste Evangelho, este livro tão querido que nos convida a analisarmos sobre a nossa vida, sobre a nossa relação com Deus e com o nosso próximo. Hoje, aqui presentes, eu, João Menezes, meus pais, Eni e Lidienio, e também participando, nossa companheira, Cléa Nonato, já bastante antiga nessa equipe. Então, nós vamos ler do livro Convites da Vida, foi editado pelo Espírito Joana de Anjos, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E a lição tem como título Convite à Prudência. Está baseada em palavras de... E foi editado no Evangelho de Lucas. De maneira que andem na prudência dos justos. Então diz a nossa mentora espiritual. Falar com prudência conduz o homem à atitude refletida, pois falando sem pensar, o homem perde o domínio das palavras que, desatreladas, lavam incêndios, promovem conflitos, desarticulam programas salutares. A palavra não pronunciada é patrimônio precioso de que o homem se pode utilizar no momento justo. A palavra liberada pode converter-se, quando dita sobre impropérios, em látego que volta a punir o irresponsável que a libera. A ação precipitada, sem a necessária prudência, invariavelmente, engendra desacertos e aflições sem nome, conduzindo o aturdido ao despenhadeiro do insucesso em cuja rampa o remorso chega tardinho. Antes de agir, o homem é depositário de todos os valores que pode investir. Após a ação, colhe os resultados do ato. Agir, portanto, através da ponderação, a fim de que a atitude não se converta em algoz que escraviza o próprio instrumento. Pensar prudentemente. Uma palavra que nos chega aos ouvidos feridos, conduz a uma posição exaltada, impedindo, em consequência, a perfeita ordenação mental, que assim nos induz, através de ângulos falsos da observação perturbada, a resultante danosa. Pensar refletindo predispõe a ouvir, acostumando-se a ver, criando o hábito de ponderar para, então, chegar às legítimas conclusões em torno dos veros problemas da vida. Precipitado, Napoleão conquistou a Europa e refletindo, digitou tardiamente, nos erros cometidos em Santa Helena. Concluindo pela supremacia da força, Alexandre Magno dominou o mundo e febres estranhas tomaram-lhe o corpo jovem antes das reflexões de que muitos necessitaram. Com a prudência, Jesus pensou, falou e agiu. Construindo, praticamente, surge um reino de venturas plenas que a pouco e pouco, não obstante a precipitação destes ou daqueles apaniguados do mundo, vai fixando em seus alicerces um ímã dos homens como bandeira de paz e de esperança para a humanidade inteira na direção dos milênios. Prudência, pois, como atitude de santificação interior. É assim, Senhor, com essa lição de Joana de Ângeles, nós tomamos consciência da importância da prudência em nossas vidas, de nos tornarmos seres conscientes e não apenas seres que vivem por viver do piloto automático. Que possamos nós termos a consciência de cada ato que praticamos, de cada pensamento que emitimos, de cada palavra que falamos. E, assim, Senhor, que não sejamos nós motivo de escândalo para o nosso próximo. Abençoa-nos hoje e sempre, abençoa a nossa reunião e a todos que estão em seus lares e seus ambientes de trabalho ou em qualquer outro ambiente nos acompanhando. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. E que assim seja. Nós vamos estudar o Evangelho. O capítulo é o 8. O item 11. Vamos começar intitulado Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa do escândalo, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. tem de muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os, lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão do que tendes dois e seres lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho do que tendes dois e seres precipitados no fogo do inferno. São Mateus 18 a 6 e 11. Nós vamos agora a uma explicação aqui. A boa conduta do ser humano evita que ele se escandalize. O ato de bem proceder coopera para evitar o escândalo, quer seja no recinto familiar, numa reunião de amigos, numa casa de oração. De que nos vale possuir as mãos perfeitas se escrevem incentivando a guerra, a separação, os vícios, se as mãos levantam para cortar a encarnação de um espírito através do crime do aborto. Felizes daqueles daqueles que, sabendo das suas fraquezas, não pedem para reencarnar perfeitos. Então, nós estamos vendo que a lição de hoje, a palavra escândalo quer dizer toda a ação de modo ostensivo que vá de encontro à moral e ao decoro. Mas por que existe o escândalo? O resultado dos nossos vícios, das nossas imperfeições morais, das nossas relações para com o nosso próximo. Então, tudo isso significa escândalo, aquilo que fere profundamente a moral das pessoas e que vai trazer um verdadeiro tormento mais tarde, talvez, em nossas vidas. Então, nós vemos assim antigamente, quando as mulheres tinham mais senso em se vestir, uma pessoa que botasse um traje que chamasse atenção demasiado, era um escândalo, né? Uma traição conjugal também era uma outra coisa que antigamente era uma coisa muito séria. E hoje em dia, nós ainda estamos a abraço com a corrupção que vemos imperando em todo o nosso país. E a omissão diante dos problemas é realmente um escândalo que nós precisamos estar atentos para não estarmos nos enganjando nessa situação. Jesus é bem severo quando se trata desse aspecto. E quando diz mas ai daquele pelo qual o escândalo venha porque terá contas ressarcir e diz mais que será melhor que cortássemos nossas mãos e os nossos pés porque é uma coisa que não vai nos levar a nada só mesmo mostrar a nossa imperfeição. Lembrando que juntando aqui o texto que foi lido que a Elie comentou e a mensagem inicial se todos agissem com prudência a gente teria um número de escândalos bem menor porque se a gente pensar antes de agir pensar antes de falar nós estamos peneirando o que vai sair de nossa boca e consequentemente a gente vai acertar um pouco mais. Ainda sobre essa leitura inicial do trecho que é do Evangelho eu gostaria de ressaltar o primeiro parágrafo aqui que fala assim se algum escandalizar a um desses pequenos que creem em mim a gente vê a importância do nosso exemplo e daquilo que a gente faz para com as crianças e a gente vê hoje na sociedade uma falta de responsabilidade muito grande com a educação dos pequenos não só no seu familiar aqueles que têm a primeira missão de educar mas também nos grandes veículos de comunicação nas escolas também a gente percebe que as televisões já foram muito mais educativas no passado hoje elas estão muito mais deseducativas do que educativas e até mesmo algumas coisas colocadas no currículo escolar ou na forma de se ensinar que estão muito mais deseducando as crianças do que educando e Jesus é severo aqui como disse minha mãe dizendo que se algum escandalizado um desses pequeninos melhor fora que lhe atasse ao pescoço uma dessas moes o que é moe? era uma pedra redonda que se usava para moer antigamente você colocava num eixo e vocês colocavam uma pedra muito pesada e lançasse aquela pessoa claro que é uma figura de linguagem Jesus não faria isso mas ele precisava impactar as pessoas ele estaria citando que é o suicídio é isso aí mas eu também quero lembrar que quando Jesus fala aqui um desses pequenos a gente pode também dizer que os adultos estão envolvidos nisso porque no tempo de Jesus grande era o homem que deixou poder através da cor e nós temos aí um famoso na história que era Alexandre o grande foi até falado na página e por outro lado hoje grande é quem tem muito dinheiro então quanto mais dinheiro maior é a pessoa agora aquelas almas que realmente estão prestando de grande serviço à humanidade ou prestaram como as matérias de Falkutai Mandu Chico Xavier tantos outros a gente vê que até foram algumas vezes achincalhados porque a ideia de grande e pequeno ainda é totalmente distorcida A própria figura de Jesus muitas vezes é tão ridicularizada por algumas pessoas hoje em dia querendo manter o princípio da liberdade de expressão as pessoas fazem coisas que desrespeitam a grande maioria da população que tem Jesus como guia e modelo ou como salvador dependendo da forma de interpretação mas que deveria haver um respeito muito maior de todas essas pessoas em geral pessoas que pregam o respeito e ao mesmo tempo desrespeitam a crença dos outros você falou inclusive em escola o Augusto Cury se não me engano no volume daquela coleção que fala de Jesus mestre dos mestres fala que a filosofia a psicologia e a pedagogia ainda estão na idade da pedra porque não colocaram Jesus como figura principal de modelo para todos nós então é realmente isso a gente vê que numa faculdade se falar em Jesus a vez o professor capaz de responder processo então nós estamos vivendo com isso e o mal que ainda estamos fazendo as nossas crianças por não apresentar a eles o nosso Jesus o nosso mestre amigo como aquela figura que deveria ser o modelo muitas vezes a criança gosta dessas figuras que se apresentam como super-homem mostra um super-homem diferente daquele que deveria mostrar em vez de mostrar Jesus como esse modelo e guia como esse super-homem que a gente devia realmente respeitar e no entanto não tem feito isso e é por isso que às vezes a gente escandaliza uma criança quando não apresenta Jesus como esse modelo e guia e hoje em dia nós vemos coisas aberrações com relação à educação da criança que muitas vezes nos deixa triste porque a criança ainda tem um pingo de inocência no seu íntimo ela ainda é infantil mas com o contato com um ser humano que não é evangelizado ela acaba se perdendo também vamos ler um trecho aqui da explicação de Kardec com relação a essa palavra escândalo no sentido vulgar escândalo se diz de toda ação que de modo extensivo vá de encontro a moral ou ao decoro o escândalo não está na ação em si mesma mas na repercussão que possa ter a palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo porque este lhes faria sofrer o orgulho lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens desde que suas torpesas fiquem ignoradas é quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência são no dizer de Jesus sepulcros branqueados por fora mas cheios de podridão vasos limpos no exterior e sujos no interior no sentido evangélico a acepção da palavra escândalo então a miúde empregada é muito mais geral pelo que em certos casos não se lhe apreende o significado já não é somente o que afeta a consciência de outra é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas toda a reação má de um indivíduo para outro com ou sem repercussão o escândalo nesse caso é o resultado efetivo do mal moral então aqui nessa primeira parte a gente tem a questão da hipocrisia que nós vivemos ou seja se ninguém descobre então não tem mal nenhum de eu fazer a gente só está preocupado quando as pessoas descobrem porque aquela nossa imagem de bonzinho fica arranhada mas se a gente está cometendo alguns erros que não são descobertos então para nós não é esse escândalo Emmanuel fala que a maior crise que o mundo atravessa não é financeira não é educativa nem nada é uma crise moral e é a verdade porque é dessa crise moral que dá origem a todas as outras crises é a falta de moral e aí vem o evangelho mostrando que o escândalo na verdade é muito mais do que isso nosso próprio pensamento mesmo que ninguém saiba o que estamos pensando ele já é motivo de escândalo porque Deus sabe tudo que vai no nosso íntimo tudo que a gente pensa e as consequências vêm para nós mesmas os nossos pensamentos negativos eles atraem outros pensamentos negativos atraem outras criaturas encarnadas ou desencarnadas por sintonia que vão se ligar a nós então não pensemos que o simples fato de pensar está livre de ser considerado um escândalo porque os nossos pensamentos são força são energia também e até cristão do adultério quando um homem olha para uma mulher de maneira maliciosa ele já está falando que é um escândalo é um escândalo dos itens que a gente leu é que a gente tem que prestar atenção no nosso pensamento porque ele tem é uma força geradora de outros males aí vem uma parte que é interessante que é preciso que a gente entenda melhor é um pouco assim mais a gente precisa se aprofundar um pouco mais no sentido que é essa segunda parte é preciso que haja escândalo no mundo disse Jesus porque imperfeitos como são na terra os homens se mostram propensos a praticar o mal e porque árvores mais só frutos maus dão deve-se pois entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e não que haja para estes a obrigação de praticá-las então quando a gente lê essa frase de Jesus é preciso que haja escândalo no mundo a gente se questiona então será que é preciso que a gente pratique o mal mas aí ele vem dizer que não que o mal simplesmente é consequência ainda da nossa imperfeição e depois ele vai continuar dizendo que ai daquele por quem venha o escândalo às vezes o escândalo é necessário para que a gente faça até com que a própria pessoa que pratica caia em si então é necessário que às vezes aquilo se torne público muitas vezes a pessoa vai passar por uma situação vexatória mas que ela vai se transformar a partir daquilo e o livro dos espíritos quando fala do assunto ele esclarece que a gente só deve tornar público quando o coletivo foi afetado mas se a pessoa comete um deslito qualquer que só prejudica ele ou alguma coisa assim mais restrita quem deve sempre tentar esclarecer a pessoa mas não está alardeando o que ele fez porque isso não constrói nada e a gente vê hoje que através dessas redes sociais são divulgados certos escândalos quando a gente vai ver a notícia é falsa não é verdadeira e ai quem divulgou é que é o motivo de escândalo exato e nós vemos ai na história a nossa história e o maior escândalo que aconteceu em toda a época da humanidade foi a crucificação de Jesus e foi a condenação de um justo e que deverá ser meditado bastante em nossos corações porque Jesus sofreu por nós assim como dizem por nossa causa para nos livrar mas para para ajudar com que pudéssemos compreender que o seu sua vinda à terra foi realmente uma necessidade para que o homem se tornasse melhor então nós vamos agora ler do livro Cantilhas de Vida nosso companheiro custódio de Iral porque ele fala aqui sobre o assunto sobre essa parte do evangelho Outrora nos tribunais os antigos malfeitores as sentenças corporais castigavam transgressores e a solução marca passo que o criminoso afinal morto a tiros ou a laço é também alma imortal flagelar que heresia se Deus não quer sacrifícios quer amor paz e harmonia como forma de silício se não pode semear remove então o detrito que possa escandalizar e dar causa a novo atrito exercita caridade esse muril remissor sentirá na intimidade Deus contigo no labor de tudo dito a respeito não é demais repetir que a pureza dá direito de mais acima subir e assim Jesus chegamos ao fim do nosso culto na noite de hoje esperamos que a tua presença se faça em todos os corações que tenhamos paz e espírito e a certeza de que tu estás no comando e que a nossa vida segue o rumo que a cada um pertence que nós sejamos prudentes fiquemos longe dessa situação de escândalo para que nossa alma não fique afetada também com mais esse compromisso que sejamos fiéis ao teu evangelho que sejamos Senhor prudentes em nossas ações e que possamos cada vez mais ajudar a refrear esse escândalo que envolve a terra que essa situação em que todos nós estamos passando seja um grande aprendizado para todos nós que aqui estamos que possamos no íntimo do nosso ser vibrar-nos por todos aqueles que ainda escandalizam essa situação que estão fazendo dessa pandemia algo que é uma corrigenda para nós mas que muitos ainda não estão entendendo ajude-nos Senhor a vencermos a nós mesmos a esquecermos o nosso passado mas que daqui para frente possamos viver o nosso presente na certeza que se Deus é por nós quem será contra nós que assim seja Este foi mais um programa Couto Cristão no Ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário